Bom dia! Boa quarta-feira para todos! Ensinamento de Meishu Sama, A Fé que Liberta, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Luxonins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Fé em Canão, ser adaptável. Em tudo aquilo que se refere à vida do ser humano, especialmente àqueles que professam fé em Canão, é preciso que as pessoas sejam adaptáveis às circunstâncias, sejam calmos e gentis, a fim de criarem uma atmosfera plena de liberdade. Esta é a definição de ser redondo, isto é, alguém cuja personalidade é harmoniosa, livre de arestas, como uma bola que gira livremente por não possuir saliências capazes de tolher seus movimentos. Ao tomarmos conhecimento de alguém que esteja passando por um sofrimento, é comum ouvirmos dizer que suas arestas estão sendo retiradas. E de fato, é isso mesmo que acontece. No Japão, existe uma balinha chamada Compeito, e sua forma cheia de pontas a impede de rolar. Muitas pessoas são parecidas com esse doce, pois suas arestas as mantêm travadas e as impedem de se moverem. Há também aquelas que criam um padrão de vida baseado em seus próprios conceitos. Entram neles e a eles se atendem. Além disso, esperam que outros se incluam e se guiem pelos padrões por elas criados. Em decorrência desse proceder, essas pessoas ficam presas ao sofrimento gerado por elas mesmas. Se fosse uma circunstância que se restringisse apenas a sua própria pessoa, não causaria tantos problemas. Porém, elas forçam seus pares a se adequar a essa forma de viver, o que acaba por também fazê-los sofrer. Esse tipo de corrente ideológica é comumente encontrado na fé do tipo shoujo e corresponde a uma espécie de autoritarismo. Tal maneira desagradável de agir, cheira a mofo e não é encontrada apenas nas correntes religiosas, mas também em vários setores da sociedade. Logo, um modo flexível e livre de agir não cria amarras nem mandamentos para enquadrar os outros. Ao contrário, propicia uma liberdade ilimitada, ampla, tal qual é a extensão do céu e a vastidão do mar. Porém, é preciso ficar claro que não me refiro à liberdade egoísta, que visa somente ao próprio bem-estar, e sim à que respeita a liberdade alheia. autoritarismo, pessoal, autoritário, quer tudo do seu jeito. Você querer tudo do seu jeito não tem problema nenhum, contanto que você não queira que os outros aceitem que o seu jeito tem que ser o jeito delas também. Cada um, cada ser humano, tem características próprias, personalidade única. Não tem duas iguais no mundo, na existência. Todo mundo tem suas características. Essas pessoas, geralmente, autoritárias, costumam ser intolerantes, incompreensíveis. Não aceitam nada que vem de fora delas mesmas. Nem ideias, nem nada. Falar em mudança de alguma coisa para essa pessoa é a pior coisa que tem. Ela não aceita. Quer tudo sempre do mesmo jeito, igual. Tem que ser assim. Esse jeito. Por exemplo, quando é numa igreja, por exemplo, São criadas muitas regras, tá? Muitas regras. Então, por exemplo, eu crio regras para mim. Para mim. Então, eu olho, vejo se o banco está no lugar que eu quero, se não está, eu ponho. Né? Ele está mais para lá, eu ponho mais para cá. Se eu vejo que a oferenda tem alguma coisa trocada, eu destroco. Né? Destroco. Mesmo sabendo que não foi eu que coloquei lá. Outra pessoa colocou. Né? Mas eu também não tenho que aceitar o jeito da pessoa se eu acho que está errado. Aí fica uma discussão, né? Quem está certo? Quem é que está certo? Para alguns casos, a gente precisa usar a lógica. Né? Imagina o reverendo Minoru Nakahashi, fazendo alguma coisa e eu querendo corrigir ele. Não tem muita lógica, né? Experiência dele, muito maior que a minha. Mas, às vezes, eu discordava, sim. Mas não falava, não. Até hoje, tem coisas que eu leio, Dan, que eu não concordo muito. Assim mesmo, né? A gente não é obrigado a concordar comigo. Assim como muitas pessoas também não concordam com a minha opinião. Acho que não. E está tudo bem assim. Assim, assim é. É assim que é. Né? Eu lembro quando eu dedicava em Ribeirão Pires. Estava construindo ainda, né? A toa. Tinha, de manhã, fazia oração. Tinha altar, né? Fazia oração. E tinha um rapaz que limpava o altar, o mar, tudo direitinho. Né? Aí, tinha uma passadeira. Aquela passadeira, né? Tapetinho. O rapaz colocava o tapetinho, assim, bem centralizado. Mas só que o reverendo, ele, o reverendo Mitsu, Nagashi, ele sentava um pouco mais no canto, né? E a passadeira está ali para quem pisar, né? É ele. É o único que está lá em cima. É ele que vai pisar, não é? Então, ele pegava e puxava para o lado dele. Para ele pisar no tapetinho. Né? E todo dia de manhã, o rapaz puxava o tapetinho para o outro lado. E ele puxava para o outro lado. E eu. E eu ficava olhando, assim, e falava, será que a pessoa... Quem, quem... Ou ele... Porque, assim, os dois queriam do seu jeito. Cada um queria do seu jeito. Mas... Se um falasse assim, falasse assim, tá bom, mas foi desse jeito mesmo. Acabou. Já não trabalha menos, né? Tem que ficar arrumando o tapetinho para lá, para cá, para lá, para cá. É uma questão assim, né? Perceber. Por exemplo, aqui, que vocês, quem está na internet, não vê, mas tem o shibori e tem água, né? Então, às vezes, a pessoa põe o shibori mais para cá, assim, né? Põe assim. Põe assim. Mas eu me atrapalho muito, já derrubei, algumas vezes já derrubei. Ou põe água aqui, né? Aí piora ainda, né? Derramar água no tapete. Então, eu ponho um pouco mais longe de mim. Assim. Né? Mas a pessoa não percebe, não é? Como o outro está querendo. Como o outro está querendo. Não tem que ser como eu estou querendo. Até porque estão fazendo um favor de trazer, colocar aqui, obrigado. Não é? A gente não faz as coisas assim, porque é obrigado fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Não é obrigado a fazer nada. Né? A gente não é obrigado a rezar. Não é obrigado a ministrar jorei. Não é obrigado a receber o recado. Não é obrigado a querer o bem de ninguém. Não é obrigado a nada. Deus deu livre a vida. Mas a gente faz porque quer. Se, por exemplo, o rapaz falasse. Poxa, eu vou agradar velhinho, né? Vou deixar já do jeito que ele gosta. Ele ia ficar assim e falar. Poxa, que bom. Dois felizes. Dois felizes. Né? O rapaz, ele não se conformava. Ele ficava reclamando. Eu banho o tapete, ele puxa pra lá. Eu banho o tapete, ele puxa pra lá. Quem ele pensa que ele é? Eu me divertia tanto. Verdade. Eu falava, nossa, que loucura. O ser humano é um ser, assim, né? É um ser maravilhoso, assim. É interessante, né? Mas o reverendo, com muita sabedoria, ele não impunha. Falava assim. Não, você tem que colocar desse jeito que eu quero. Ele ia e puxava o tapete. Tava do lado dele, ele fazia assim, não. E ele fazia, ele olhava de canto de olho pro rapaz. Eu olhava, eu tinha que me segurar pra não rir. Na hora do... Entendi, eu não confio. Entendi. Essas coisas, né? Mas isso, não é nada, né? Pior é quando a gente, por exemplo, no nosso lar, começa a criar um monte de regra. Um monte de coisa. Não tem intolerância, não tem compreensão, não tem discernimento. Não tem conversa, não consegue ter um diálogo. Tem pessoas que são tão autoritárias, que elas não aceitam de jeito nenhum. Mexa o seu não fala. Quem perde, ganha. E é engraçado, porque se a gente fala assim. Ah, então eu vou fazer do jeito dele, pra ele ver que tá dando errado. E depois eu vou falar. Não adianta. Ainda toma uma bronca. Com essa intenção, porque é um tipo de vingança. Ai, vai ver. Já é um tipo de vingança. Entendeu? Melhor não fazer. Ah, eu não quero assim. Faça você. Não sou obrigado a fazer. Sou. Não sou, né? Mas a humanidade precisa muito de... Como chama? Aquilo que resolve as guerras falando, né? Como que é o nome? Diplomacia. Diplomacia. O ser humano precisa de muita diplomacia. Precisa adquirir isso. Ser mais diplomático. Mais ensaboado mesmo. Saber é negociar. Olha, assim tá ruim pra mim. Pra você, também você não tá gostando. Vamos ver se a gente encontra um meio que agrade a nós dois. Que fique bom tanto pra mim quanto pra você. Não é? Dentro da casa. Olha, tudo bem. Eu vou fazer o almoço. Você lava a louça. Passa pano na cozinha. Enxuga e guarda. Deixa eu tudo arrumadinho. Não. Sim. Tem casais que um trabalha, outro não trabalha. Olha, eu vou o dia inteiro trabalhando. Eu preciso que você, então, ajude aqui. Já você não tá trabalhando, cuida. Cuida, né? Cuida com carinho, com amor. Passa o lado. Né? Pra deixar bonitinho, arrumadinho. Pra todos. Né? Tem pessoas que não tão aqui dedicando. Né? Tão trabalhando. Mas um pedaço do trabalho delas, elas dedicam pra cá. Porque elas fazem donativo de gratidão com esse dinheiro. Elas vêm e vêm tudo arrumar, bagunçar. Falaram, nossa, o que eu tô fazendo com a gratidão, né? Né? Vem tanto, né? Por que que tá-se? Tô fazendo esforço, né? Não tem, chego lá, não tem nem ninguém pra ministrar jorei. Ou então, pessoa que vai ministrar jorei tá pior que eu. A gente é como quem tá só dedicando, dona de casa. Não é como o marido trabalha. A gente como dona de casa, cuidar, deixar bonito. Quando vem frequentador alguém, esse é marido. Agradar-lhe, essa. Pra esses que vêm. Ou pra qualquer um que venha. Né? Até pras outras. Companheiras, donas de casa, nossa, né? Nossa. Dona de casa, né? Enfim. As pessoas que dedicam, né? Dedicando pra que as pessoas que vêm se sintam bem. Né? Aqui a gente tira o sapato, né? Pra entrar na igreja, no templo. A gente pede pra ela. Por favor, pode tirar o sapato? Né? Tem plaquinha lá, mas tem gente que não vê plaquinha. O sapato já fica ali fora, a pessoa chega. Quem tem um pouco de... É uma pessoa observadora. Mas tem pessoa que vem tão desligado, que não vê e vai entrando. Né? Eu lembro um dia, entrou uma pessoa, entrou com tudo assim. Com o sapato, com tudo. Aí chegou ali. Aí ele veio aqui. Né? Eu tava sentado ali. Aí ela olhou pra mim e falou assim. Escuta, aqui não tem ninguém pra ministrar, jurei não, é? Eu falei, só pode tirar o sapato, por favor. Aqui não pode entrar de sapato. Ah, tem isso? Aqui é. Vou embora. Ah, então tchau. Hum, é. Mestre Samba fala, adaptável, né? Ele tem ensinamento que ele fala, a gente não é obrigado a aguentar tudo. Um tipo de humilhação, assim, né? Tudo bem, a pessoa não tá bem. Às vezes a gente também não tá muito bem. A gente tá ali se esforçando, né? A pessoa chega, a gente com dor, com mal-estar. Dor de cabeça, dor no pé, dor no joelho, dor nas costas. Todo tipo de problema que deixou lá em casa, problema que deixou no trabalho. Mas a pessoa veio desde cá. A pessoa chega, oh, é tudo bem. Cheio de coisa, mas, ai, tudo bem. Veio receber jurei. Ai, que bom. Você tá bem? Se a pessoa falar a verdade, ele tá perdido. Não, não, tô cheio de problema. Se for sincero, né? Geralmente não é. Ah, tá bom. Tá bom. Tá com a maravilha. Na verdade, tá mesmo, né? Porque é purificando, então tá uma maravilha mesmo. Mas a gente não pode falar isso pra pessoa, vai apavorar a pessoa. Essa coisa, né? Bom senso, o Messiasama fala, né? Bom senso. Fala tanto de bom senso. Conseguir conviver. A humanidade não consegue mais conviver. Aceitar. Quem é diferente de mim, é... Não vale nada. É um... Isso aí, ó. Né? Uma falta de amor. Muito grande. Né? Ah, homossexual. Ah, é... E é pobre. Esses preconceitos. Ah, não. Ó, negro. Preconceito, uma coisa. Racismo. Né? Autoritarismo. Todas essas coisas que tem ismo, é... Terrível. Egoísmo. Fascismo. Né? Comunismo. Comunismo. Na parte da política, então, é... Tá terrível. Já faz tempo. Que tá muito ruim. Assim... A gente vem cenas lamentável. A gente vem cenas lamentáveis, né? De agressão. De... O que vai mais pra frente é tiro. Já? Já? Deus me livre. Sim. 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 Terrível, né? Tem pessoas que se esforçando bastante, né? Que já estão sentindo melhora na própria vida, né? Através da própria elevação espiritual, percebendo o benefício que tem. Você vê acontecendo tanta coisa, né? Climática, ou de guerras, de fome, de tudo. Mas a gente, por exemplo, quem mora aqui no Brasil? Esse ano. A não ser quem mora onde tá pegando fogo lá, né? Ou onde deu enchente. Mas pelo menos aqui... Nossa, onde a gente tá aqui em Santos? Segurando, né? Muita coisa, parece que estão segurando. Mexe com eles, mano. Porque Mácula tem. Tem. Não sei. Nome da cidade, será que tem influência? Porque Santos... Quando a gente vai pesquisar origem, né? Por que que deve esse nome? La Baía de Todos os Santos, né? Mas por que de todos... Não é todos os santos católicos. Diz que os indígenas que habitavam essa região, eles eram muito mansos como santos. Então, o povo que tinha originário aqui, era como pessoa boa, índio. Porque tinha índio que era índio, né? Não é nem índio que você fala. É outro nome. Era um povo originário daqui, né? Guaranis, os topis, os topinambazos, enfim. E tinham tribos que eram muito hostis. Muito? Demais. E outros que eram mais amigáveis. E aqui era uma terra desse povo amigável. Outro lugar que eu fui pesquisar é onde a gente tem o sítio. Né? Porque Miracatu... Miracatu é um nome indígena, né? É... Tupi-Guarani, né? E sabe qual é o significado? Né? Lugar de gente boa. Lugar de gente boa. Tive lá, né? Lá não tem... Tudo verdinho. Não tem lugar de seco, seco. Verdinho. Verdinho até demais, né? O mato que tá crescendo lá. Tá pegando tudo. Vai engolir tudo lá. Se não fizer alguma coisa, vai perder tudo. Uma pena. Bom, tá bom. Amanhã tem mais. Vamos devagarzinho, né? Um por um. Um por um. É, se não... Lendo tudo de uma vez só... É bom também. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.